Bom de Papo Bom de Papo Bom de Papo O programa tá dando audiência Que é só besteira que sai daqui Também, Tite Olá, Rocinho Eu tenho uma pra contar Final de semana o CP foi da igreja Ah, é, rapaz? É, o pastor olhou pra ele e falou assim Olha, meu filho Deus te conhece da ponta dos pés ao fio do cabelo Ele tava careca Ele mesmo fez a vinheta pra ele Deixa que eu faço, que é vingança Também, Raimundão, tudo bem, Raimundão? Tudo bem, Rocinho Tem dois convidados hoje ali O Kiko, na sanfona E também o Val Que vai pegar o violão do Raimundão Porque fazem parte da banda Do nosso Bom de Papo de hoje Que daqui a pouco vai estar com a gente Boa tarde, muito obrigado Sejam bem-vindos E a gente, com essa galera Vamos logo no Pensamentos do Raimundão Qual é o pensamento de hoje, Raimundão? Rocinho, esse mês Foi um mês de muitas vitórias Você não torce pelo Vasco, não, né? Porque se for torcer pelo Vasco Não é de muitas vitórias Não As minhas contas venceram todas E eu não sei como e quando vou pagar Todo mundo venceu Venceu tudo, né, Raimundo? Tá certo, boa Bom, isso é até a questão do cara Que bebe muito, né, e chega em casa Assim, tipo, faz flores Esse cara que bebe muito Chega às 5 horas da manhã em casa Só a porcaria Ei, mulher A mulher é esse vagabundo Isso é hora de você chegar Porque você não ficou onde você estava mesmo Eu vim embora pra casa E por que você veio pra casa? Porque era o único lugar que estava aberto A essa hora A mulher reclama da hora, velho Não tem jeito Agora, o programa de hoje A gente vai Uma pegadinha, Fábio? O Tonho dos Coros Virou pra uma pequena menina De 14 anos Falou, vou dar um trotezinho no seu pai Bonito? Como é que foi essa história lá? Chegou na hora H O pai da menina atendeu revoltado Porque o Tonho dos Coros falou lá Meu segundo casamento Tá tudo tranquilo aqui E o cara arrumou uma confusão com o Tonho dos Coros na rua O negócio ficou bonito não, cara? Não gostou não O cara não gostou não Ele falou que... Era... É... Você vai ver Vai ver o que o cara falou Mas ir ou não, tá? Vamos lá Pegadinha dos Coros Aguinha, menina! Mais uma! Pegadinha dos Coros Agora a Natália vai dar um susto no pai dela Natália tem quantos anos, Natália? 14 14 anos, Josué não deixa ela namorar E ela vai dizer que tá namorando Olha só, rapaz Esse tipo faceiro É, é Olha o namorado que ela arrumou Olha aqui a beleza do homem Oi Pai Fala Eu tenho uma coisa pra te falar Mas eu não tenho o que eu te falar Aí a pessoa vai falar pra você Alô, é... Josué? Aham Senhor Josué, tudo bem? Quem tá falando é o Cláudio? Aham É porque, assim A Natália não tinha coragem de falar com o senhor E... E eu... Eu resolvi pedir a ela pra ligar E... E conversar com o senhor, né? Pra o senhor liberar pra gente namorar Ai, ai Aí chega Como é? Aí chega Eu tô no coisa aqui, ó Salafrani, Salafrani, Salafrani Não, mas eu, assim Eu tô fazendo a coisa certa Eu já tenho uns três meses Que a gente tá namorando escondido, né? Eu tô... Eu acho que eu tô fazendo a coisa certa É ligar pro senhor, né? Eu tô na reunião ordinária Como é? Eu tô na reunião ordinária O senhor está na reunião ordinária? A reunião é ordinária? Eu não entendi, senhor Josué É Se eu pegar a Natália Deixa eu abrir Mas o senhor vai pegar a Natália Que é isso? Se o senhor fizer isso Eu vou levar ela pra morar comigo, então Eu não... Eu não vou deixar ela voltar pra casa, não Eu já tô no meu terceiro relacionamento Eu já sou separado, né? E... Então, é... Eu queria ver com o senhor Pra o senhor liberar, né? Eu moro sozinho no apartamento Senhor Josué Desligou Ele vai ligar pra morrer Eu estou na reunião ordinária Ele não vai atender Sua chamada está sendo encarregada Você acha que ele vai atender você agora? Nossa, ele vai me matar É o bichinho da treina Desligou, desligou Tá na reunião nenhum Não atende nem a poder de encarregada Na hora que a pegadinha não dá certo O homem não atende mais o telefone Como Josué, o meu sogro Tá brabo Eu vou gravar um vídeo pra ele aqui Porque senão o Natália vai apanhar Quando a gente chegar em casa Josué É brincadeira, viu, sogro, véi? Você tá doido, rapaz? Eu tenho filho da idade de Natália, rapaz Pelo amor de Deus Quem sabe você não vai ser sogro do meu filho Meu mesmo, não, viu? É brincadeira, Josué É brincadeira que a gente fez aqui E a cúmplice da Natália É a mãe dela E sua mulher, ó Você que eu apanho Mas tá certo O pai tem que ter ciúme mesmo Não pode ficar esse negócio de De pai achar e deixar as crianças Principalmente a menina bonita daquela Tem que deixar um recado bacana Pra todo mundo aí também Que é o seguinte, cara Aqui a gente bota Até pegadinha que não dá muito certo, cara Deu errado lá A gente não conseguiu falar com o pai depois Mas a gente gravou o vídeo Deixou esse recado singelo pra ele É isso aí Vamos fazer o seguinte Vamos na charadinha do Toninho Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Toninho Se souber Conta a cara Fala, Toninho Qual é a diferença entre a calça e a bota? Eu não sei não Você sabe, CP? Rapaz, sei não Então responde aí, Toninho A calça a gente bota E a bota a gente calça Boa, né, Tite? Essa foi boa Foi salvo Valeu, garoto Hoje ele foi salvo também Sexta-feira Vamos salvar você Porque hoje é Isso aí É o dia Hoje é dia da mesada É verdade Agora A gente Vai no intervalo Claro que antes É Coisa que virou rotina na nossa vida, né? Oferecer o café cafuso Pra as nossas visitas Isso é uma coisa maravilhosa, né? Principalmente nesse horário Logo depois do almoço Eu gosto Saboreia o seu café cafuso Também com a sua visita A gente vai ficando por aqui Do primeiro bloco Daqui a pouquinho a gente volta com ele Rodrigo Bala O nosso bom de papo de hoje A gente vai ali e volta rapidinho Toma o seu café cafuso aí Que eu tomo o meu aqui Já já a gente volta Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Se você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Acerta, menino! Isso aí, Toninho! Chegou a hora do momento de saúde bucal Aqui do nosso programa Com a doutora Juliana Que veio explicar pra gente Doutora Juliana O que é doença periodontal? Que antigamente era conhecido como piorréia Isso mesmo, piorréia A doença periodontal é uma inflamação Que acomete os tecidos Que dão suporte ao dente Então começa com uma leve gengivite Vai passar o fio dental Sente que sangra um pouquinho E isso pode ir se agravando Causando mobilidade do dente Causando muito mau hálito E as bactérias Elas são tão agressivas, Rocinho Que elas podem cair na corrente sanguínea E agravar doenças sistêmicas Como diabetes Doença cardíaca É bem sério E se o dente já estiver muito mole, doutora? Exatamente Uma das causas principais dessa doença É amolecer o dente E se estiver muito mole Às vezes dá pra salvar o dente Mas tem que procurar um profissional Um periodontista E ter muita ajuda e empenho do paciente Aí muitas vezes a gente consegue salvar o dente E primeiro de tudo Reestabelecer a saúde bucal do paciente Pra depois a gente pensar Em reposição de dentes E outras coisas Então não perca mais tempo Porque se você estiver aí Com mau hálito Dente mole Procura a Acerta Odontologia Que tem assim o preço Que vai caber realmente no teu bolso Ligue agora 3315-2125 Ou agenda pelo site AcertaOdonto.com.br E você já sabe que acerta Eu indico Vai, liga agora Não perde mais tempo não Acerta menino No rancho fundo Vem pra lá O fim do mundo Onde a dor e a saudade Lembram coisas da cidade Legal, de volta no Bom de Papo E como eu anunciei no bloco anterior Vamos chamar o Bom de Papo de hoje Ele, Rodrigo Bem, bem, bem Rodrigo Bala Se reclamar eu fico falso Se chorar eu fico falso Se gastar eu fico falso Mas não vem não Se reclamar eu fico falso Se chorar eu fico falso Se gastar eu fico falso Mas não vem não Bom de Papo Rodrigo Bala Rapaz, que prazer Recebido aqui Rapaz, todo meu Todo meu Eu tinha vindo todos os cantores sertanejos do Espírito Santo Praticamente todos e você não vinha Porque eu tava achando na realidade Que por conta do nome Rodrigo Bala Você tava esperando ser convidado pelo Ronda Geral Entendeu? Não, não tem dúvida Tem mais a ver, né? Aí a Débora não te convidou Você ficou esperando Agora eu vou lá Eu vou lá A gente já tinha que chamar de você Desde o início do programa E você não dá Foi, foi Não dá Não dá Recebi a primeira A primeira ligação não tava aqui, né, cara? Tava em Goiânia Aí eu falei, não Quando eu chegar vai dar tudo certo Mas deu tudo certo Tô aqui O Pico Pau é o maior sucesso que o Rodrigo Bala? É Posso dizer que sim A gente Essa música virou até chamada de celular Essa música Nós gravamos ela em E o Ronaldo Fenômeno? Não, né? Se for chamada de celular de Ronaldo Fenômeno Você tava bem na fita, né? Dependendo do que ele tá lá dentro do celular dele, né? O Fenômeno é complicado Ó Mas essa música Nós gravamos em 2009 Essa música E até hoje as pessoas cantam Pedem ela ainda no show A banda tá meio enjoada, mas Mas aí não tem jeito Tem que tocar Tem que tocar Tem que tocar O Kiko e o Val Tocam com você há quanto tempo? Ah, uns oito anos já Kiko deve ter uns oito Hã? Seis? Kiko tem seis Val tem nove Agora essa coisa Já que a gente é amigo Então eu queria te perguntar Já vem Essa coisa de cantor sertanejo Tem que usar calça apertada Né? E tem uns caras que às vezes Usam essa calça É tradicional Cantor sertanejo Usar a calça apertada Tem uns caras que não Não tem muito volume Coloca meia dentro do Já me falaram isso também Não é o meu caso, né? Não é o meu caso Você não faz isso não, né? Não, não Não é o meu caso, não Mas por que os caras fazem isso? Quem responde aí? Não sei, cara Não sei Até porque eu não fico observando muito, né? Mas você podia falar pra gente Nome de 17 cantores Não, não Não sei Você sabe do que eu falar Se eu falar você vai ligar pra passar uma pegadinha pra ele E outra Tem alguma coisa a ver com essa música aí? Pico o pau? Não Essa música, cara Eu fiz essa música tão rápido Eu tava com raiva Em casa Porque minha mulher tava no shopping Não voltava, não voltava Rapaz E aí eu fiquei, bicho Peguei o violão Comecei a fazer Foi em 5 minutos ver essa música E foi muito engraçado Porque ela É uma música Uma comédia, né? Se você for ver a lenda da música É uma comédia É uma brincadeira As mulheres vão pro shopping gastar Não querem saber trabalhar Não querem saber de nada Só que minha mulher trabalha muito, tá? E pensar que Você fez 5 minutos, né, cara? Em 5 minutos você fez a música? Pensar que Beethoven Gastava 9 meses Você vê? Quem é Beethoven? Quem é Beethoven? A sua comparação agora Eu vou te falar Foi um negócio louco Você querer comparar Qualquer compositor Que cantor brasileiro Com Beethoven É do lascar, viu, Fábio? Ah, obrigado Você não conhece Amado Batista Carlos Alexandre Rei da caçubinha Ele lamou direito Comparação, hein, cara Mas a música é isso mesmo, cara A gente Tem hora Se você chega a coisa rápido Tem hora que demora Você era cantor De banda de baile, né? Antes, quando eu comecei Com 15 anos de idade Eu comecei cantando rock Rock? Banda de colégio De garagem Ah Estudava no colégio ali A Zé Batista E o carinha Sempre mandou um abraço Meus amigos Minha família lá De Alto Boa Vista Aquari Minha área lá Mas moro na Praia da Costa Mas é a galera que fica lá No boteco do Joilson Mandou uma Do The News Mas comecei a ir com banda de rock Tocando rock Que na época Era Legião Pleb Hood Picasso Falso Solgeriza Eram as bandas que tocavam, né? Capital Inicial Legião Urbana E a gente começou naquilo Aí depois Eu passei pra uma banda de baile Depois passei pra outra Uma banda de baile com mais nome, né? No mercado E foi a faculdade Vou pedir pra fazer um Legião, então? Mas isso é um momento inédito Na televisão brasileira É bom, bom, bom Boa ideia, boa ideia Puxa aí um Legião aí Dá um tom, dá um tom ali, vai Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim E você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Bom, bom, bom Você podia botar no show essa música aí Olha, se Renato Russo tivesse nascido em Goiânia Tinha ficado igualzinho Foi em Brasília Foi do lado Você podia botar no show, inclusive Fazendo momentos da minha carreira Não, sertanejo Puxar pro sertanejo essa música A ideia é boa, tá? A ideia é boa Repertório diferente Gostei, gostei, gostei Vamos fazer o seguinte Já que a ideia é boa A gente teve uma ideia diferente aqui Essa semana É só humorista participando do Bonding Pro Riso Só humorista profissional Então eu queria colocar aqui O humorista que mandou um vídeo pra gente Pra participar do Bonding Pro Riso Meu amigo Jericó Vamos ver o que o Jericó aprontou aí Salve, salve, amigo Rossini Eu, Eduardo Jericó Também quero participar do Bonding Pro Riso Já tô até me preparando aí Com uma imitação Que vai ser sem sombra de dúvida A melhor das imitações Eu já lanço uma charada pra você Você sabe Rossini Você sabe O que que o MC Catra Falou pro Diet Vader Eu sou seu pai Falou, Rossini Abraço, Jericó Cara, é bom, hein Todo mundo pode participar do Bonding Pro Riso É só mandar um vídeo pra gente Tá mandando o nosso WhatsApp Tá aí, ó Manda o seu vídeo Você participa também Interagindo com a gente aqui No Bond de Papo Tá certo? Falar em interagir Queria convidar você que tá em casa Pra assistir o nosso show No Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Eu, Rossini Macedo Tonho dos Couros Também Fábio Flores E a Dilma Vai tá lá hoje Você não pode perder 998-376092 998-376092 Pra você assistir o nosso show lá Tá bom? Tem show ou... Tem não, tem não Tem show A gente, se tem Você vai, daqui a pouquinho Você fala do seu show Vamos encerrar esse bloco Com o Rodrigo Bala Cantando com a gente Né? Os meninos ali Daqui a pouquinho A gente volta com mais Rodrigo Bala No Bond de Papo Beijo comigo Vamos lá Dá um lá maior então aí Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando ciroc Curtindo na balada Só dando um viroque Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando ciroc Curtindo na balada Só dando um viroque Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Aprender que o amor Não é brincadeira Se é pra beber Eu bebo Se é pra chorar Eu choro Se é pra ligar Eu ligo Vai ser lá Pra ligar Eu volto Se é pra beber Eu bebo Se é pra chorar Eu choro Se é pra ligar Eu ligo Vai ser lá Pra ligar Eu volto Legal, de volta No Bond de Papo E hoje o Bond de Papo Ele e Rodrigo Rodrigo Bala Você lembra que no rádio Eu falava isso, cara? Falava Falava Antes você ia no programa de rádio Eu falava isso Bacana Rodrigo Você além de cantor Agora virou estilista também? Estilista? É É novidade Não criou a marca Bala Bala? Ah, Bala Bala Mas é porque surgiu tão Foi tão natural Que eu não caiu isso na minha cabeça Ainda assim De estilista e tal A gente só colocou o nome Que era o Bala com dois L's Mandou um abraço à família Bala Uma família italiana Todas as pessoas Família Bala Bala só com dois L's Família Bala E italiana não é fácil não É italiana É italiana Deve ter matado muita gente Família maravilhosa Os parceiros me aceitaram muito bem Dentro da família Porque eu não sou Bala Meu nome é Rodrigo Araújo Caldas O Bala veio de uma conversa Com os amigos Há muitos anos atrás Antes Quando eu morava no Pantanal Sou capixab Mas fui morar no Mato Grosso do Sul Quando eu voltei O André Aza Que é locutor de Meu amigo André Aza André Aza Ele mais a Francine E mais o Dudu Que tinha uma loja cá E falaram Rapaz você tem que botar o nome Você é muito Bala Você é muito bom Eu falei Pô Rodrigo Bala Ele falou Ficou Agora esse negócio de dupla sertaneja Tem uma ciumeira Que tem que acabar aqui no estado Para poder reforçar mais Essa coisa do sertanejo Tem que ter união Tem que ter união Eu nunca ouvi falar Que um cantor baiano Falasse mal de outro Não existe essa coisa Por isso que eles são até hoje O axé ainda vive Ainda sobrevivem Porque eles falam muito bem Uns dos outros A música sertaneja também É a mesma coisa em nível nacional Mas aqui em nível local Parece que tem um negócio Uma picuinha Tem cara Eu vejo os meninos hoje Ainda mais que o mercado cresceu muito Então apareceu muita oferta Né E as pessoas estão Se batendo E acabando Perdendo um pouco O respeito Com o artista Um com o outro E essa máfia de ligar E fazer preços mais baixos Para poder trabalhar Então Isso acontece muito Não comigo Graças a Deus Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o bravo de papo aqui Que é a nossa pegadinha ao vivo Dora o pau né É Você tem um colega seu Que é Romulo Arantes Meu amigo demais É teu amigo né Vai ficar bravo Cantou sertanejo Vou ligar pra ele aqui E vou Contratar um show dele Porque Você não pôde Fazer o show Alô Alô É o Romulo Eu Oi Romulo Tudo bem Tudo Eu sou o Francisco Aqui de Jardim América Aham É porque Eu tô promovendo Um show E aí eu gostaria De saber Se você Estaria disponível Nessa data Que data? Pra te contratar É dia 13 de outubro 13 de outubro Amigo Eu só posso ver Porque quando eu chegar lá Em Vila Velha Não tem tabuna Ah mas eu tenho que resolver Agora Sabe por quê? Porque A gente tinha contratado Aquele cantor Não sei se você conhece É o Rodrigo Bala Né? Aham Mas aí ele furou Com a gente E aí A gente pesquisou E viu que Você imita ele Né? E o pessoal aqui Tá querendo Sai fora doido Não Falaram comigo Que você canta Igualzinho a ele Imitando ele Até um jeito Ah Nada disso Esqueça Nunca na minha vida Rodrigo Bala é Bala E Arante é Arante Não Mas você não canta Não canta as músicas dele Você não canta Igualzinho a ele No palco Nunca Não existe isso não Rodrigo é melhor que eu Ah então Justamente por isso Se ele é melhor do que você Você imita ele Não é? Não Então você tem que contratar ele Se ele furou Eu não vou poder fazer não Mas por que? Eu vou te contratar querido Não, não, não Deixa eu falar Pode contratar ele É aqui Não, mas ele não pode Ele mandou dizer Aqui pra minha produção Que não podia fazer o show E aí E o show O show é bacana A gente vai fechar uma rua Aqui de Jardim América É a comemoração do bairro Entendeu? E assim E o pessoal gosta muito Do Rodrigo Bala Aí disseram Não, então contrata o Romulo Arantes Que é igualzinho a ele Ele colocou E quem ele passou? Disseram até que você colocava Meia dentro das calças Também pra fazer volume Mas se arrombar, doido Direto Quem deu o meu número Não é verdade? Hein? Não Quem deu esse número a você? Não Quem me deu foi a Carminha A Carminha Ela já contratou o Rodrigo Bala Uma vez Pra fazer em Campo Grande Aí ela falou Mas esse número não Não é o meu não Mas ela falou Que você Imitava direitinho O Rodrigo Bala Aí mandou eu ligar pra você Pra te contratar Tá Então eu vou fechar com você 20 mil reais Ah, você tá doido? O Rodrigo Bala Que é o original Tava cobrando 2 mil Você, meu amor Vem Nem por 200 Eu ia oferecer 300 Pra você vir Você quer cobrar mais caro Do que o original Você imita o cara Vai ser arrombado Pode ser direto Aqui Eu tô ocupado agora Eu vou estar no estúdio agora Pois é Sabe por quê, Romulo? A gente também tá no estúdio A gente tá aqui no Bom de Papo O Rodrigo é o nosso entrevistado Nosso Bom de Papo de hoje Aqui é o Rocinho Você acabou de participar Do Bravo de Papo Fala aí, Rodrigo Ô, companheiro Desculpe atrapalhar aí Rapaz, você bagunçou com tudo, velho O Rocinho tá aqui No programa ao vivo aqui Valeu, irmão Nossa, eu bagunçei Eu falei só merda Ei, Romulo, um abraço Temos sucesso pra você, viu Qualquer dia Qualquer dia Quando você parar de imitar O Rodrigo Bala A gente chama você Valeu, meu irmão É um feliz, rapaz Rodrigo é meu cumpade, meu irmão Tamo junto, prazer Um abraço A gente perde um amigo Mas não perde a piada Não perde, não perde Nossa, ele vai me ligar daqui a pouco Rebentando Até vendo Vai se arrombar, rapaz Rapaz, ele chegou em Tabuna ontem Ele tá com o sotaque já Voltando pra ele Meu irmão A gente fica muito feliz Que você Obrigado Estar aqui com a gente A receita é verdadeira Pode acertar E hoje é dia 18 Sexta-feira Você tem show Pode chamar o pessoal aí Pode ficar Olha Toda quarta-feira Rodrigo Bala Na boate Nova Clube Aqui no Triângulo das Bermudas Pertinho de você Qualquer lugar aqui Toda quarta-feira Vocês estão em conta comigo Fico lá Amanhã Eu tô no degusta Em Campo Grande Com toda a galera de Cariacica Juntinho comigo Beleza Isso aí Obrigado por você ter vindo Obrigado você Se posiciona ali pra você Encerrar o programa Vamos fazer bagunça lá? É isso aí Vamos embora Focínio Que tá muito preocupado com a violência A violência tá assim ó Nem se liga mais Pra bala perdida né Entra pelo ouvido E sai pelo outro Muito obrigado A gente vai ficando por aqui E bom final de semana Eu vou descansar E amanhã Amanhã é o cacete Hoje é só Parra, pingue e foguete Boa sexta-feira pra vocês Juntinho do bom de papo